Amigos, vagabundo, um vagabundo, é, é, ei, arrombou o que? A loja da Claro? Foi onde isso? Em Tambauzinho? Onde eu moro lá? Vixe, Jesus do céu, foi que houve, hein? Mostra. Esse caso é de um homem audacioso, que chegou nesta loja de telecomunicações aqui em João Pessoa, no bairro de Tambauzinho, por volta de 10h22. Inclusive, ele foi flagrado chegando aqui neste local. É um velho conhecido da polícia. Ele entrou aqui no estabelecimento, conseguiu arrombar, quebrando o cadeado. Aqui no local, a empresa tem toda uma estrutura, inclusive de segurança, só que esse indivíduo conseguiu arrombar essa porta, conseguiu entrar na loja e aí levou diversos pertences, televisão, notebook e tudo mais. Apesar do prejuízo, muito grande inclusive, além disso tudo, olha aqui, ó. Uma garrafa de vinho. Esse cara teve a audácia, depois de roubar, pegar esse vinho, tomar todinha essa garrafa aqui, como se fosse uma espécie de comemoração por ter conseguido realizar este furto. Levou, de fato, muita coisa daqui. Só que esse mesmo indivíduo, que foi flagrado nessas imagens aqui de um prédio vizinho, também foi flagrado em outra situação aqui no bairro próximo, no bairro de Miramar. Ele conseguiu, com o pé de cabra, arrombar um outro estabelecimento, e a gente não sabe o que foi levado, mas ele conseguiu entrar no estabelecimento e também levou diversas coisas. Possivelmente, ele estava em um ponto próximo. Estava na moto vermelha, levava os pertences até algum local e seguia realizando arrombamentos e furtos. Detalhe, acabou sendo detido. Por viaturas da polícia militar, quem realizava rondas ali em frente à Universidade Federal da Paraíba. Isso ainda durante a madrugada. Foi liberado porque nada ilícito foi preso com ele, foi apreendido com ele. Apenas um pé de cabra. O pessoal da polícia sabia que ele estava preparado para cometer algum crime. E aí a gente vai para a situação de hoje de manhã. O cara que foi preso na pizzaria dos Mancários, realizando arrombamento, preso em flagrantes, é o mesmo de todos esses arrombamentos. Dá para a gente identificar aí nas imagens. O assaltante cachaceiro. Vou começar aqui com o Giovanni Onofre, que ele, infelizmente, teve essa terrível surpresa quando chegou aqui no empreendimento que é dele. A pessoa acorda amanhã cedo, cinco e pouco da manhã, o funcionário chegou, a empresa foi arrombada. E é a segunda vez que isso acontece aqui, nesse endereço, há dois anos atrás aconteceu. E a gente se deparou com toda a bagunça que ele deixou, que ele sai buscando objetos de valor, na maioria das vezes, ou procura dinheiro ou produtos eletrônicos, né, que seja fácil para vender. Subtraiu aqui da gente computadores, né, notebooks, TV, aparelho de celular e aparelho de celular. Levou também o sistema de gravação, o DVR. Foi esperto para levar isso também, além de como você mostrou aí, uma garrafinha de vinho, né, o vinhozinho que a gente tinha na geladeira, para uma comemoração aí de vendas, ele comemorou o furto, digamos assim. A gente conseguiu imagens com o morador, o prédio aqui da frente, da empresa, é muito parecido, né, assim, não posso afirmar, é a mesma pessoa, mas dá a entender que é a mesma pessoa desses outros dois delitos que vocês noticiaram aí mais cedo, né. Vai ainda estar levantando o tudo que foi subtraído para levar à delegacia, registrar a ocorrência e se for a mesma pessoa, a polícia fazer as investigações para ver se tenta recuperar algo aí que foi... Para saber onde ele estava guardando. Onde é que ele está guardando, exatamente. A gente pode ter uma dimensão do prejuízo? Olha, a contar pelos notebooks, TV, aparelho de celular, em torno de 15 a 20 mil reais. Prejuízo muito grande. É, é. O prejuízo é grande, mas assim, eu acho que o contratempo ainda é maior ainda, né. Mas é luta, luta em cima de batalha para poder conseguir... É, a sorte aí que o governo federal, ele tem um novo aplicativo que inutiliza o aparelho celular através de um e-mail. O e-mail, se fosse um carro, seria o número do chassi do carro. Então, quando a pessoa, a vítima ou a empresa bota num aplicativo, o celular não presta mais para nada, porque ele não recebe mais nenhuma mensagem.